E aí galera atualização aí da S10 do Motomax, tanto falei, estamos prontos, já funcionando, tudo nos conformes, é isso aí ó, aqui não é o nosso nome muito forte diesel não, é isso que é da casa, mas aqui a gente tem a mão na massa, é o Maxon da S, é isso aí, motor turbo, não é interculado, dá aquele turbo mesmo, um detalhe interessante, muita gente vai se perguntar, por que que o carro ele tem essa venturinha na frente ali, e ele, como que funciona o arrefecimento, aqui ele é uma venturinha, olha se você olhar ali ó, é uma venturinha magnética ou disposa né, essa daqui no caso é uma magnética, ela não gira a mesma proporção que o motor gira, porque ela tem como se fosse um óleo nela que faz com que ela gire um pouco menos do que o motor, Então o motor tá sempre ele refrigerando né, no caso ele igual do Opala, Caravan, aqueles que tem aquela hélice ali direto ali na bomba d'água né, esse aqui é o sistema diferente, ele não é direto, ele é mais lento um pouco, entendeu, de acordo com que você vai acelerando, ele vai aumentando um pouco mais a rotação da venturinha né, Então ele tem sempre ali, tá ali fazendo a função, puxando aquele ar quente, puxando aquele ar quente ali do radiador, e nisso mantém a temperatura legal e tal, beleza? Então o vídeo de hoje é esse, se você curtiu, se inscreva no canal, adicione as notificações, deixe um comentário embaixo em relação a esse motor, Se você não acompanha a gente no canal do Instagram, lá no Instagram tem atualização todos os dias aqui sobre a oficina, Porque no Youtube é mais vídeos um pouco mais longos, só que um pouco mais complicado pra gravar, beleza? E é isso aí galera, valeu!